Olá, sejam bem-vindos ao Campo Diplomático, espaço para falar sobre as relações entre o Brasil e o mundo. Hoje nós temos um programa especial em qual nós vamos conversar sobre o escritório da Embrapa na Europa, chamada Alabex Europa. O escritório existe há 20 anos, hoje localizado em Montpellier, na França, e tem o objetivo de articular, fomentar e promover parcerias com empresas europeias e multinacionais no âmbito da ciência e da tecnologia. Para falar sobre a importância deste trabalho da Embrapa na Europa, nós vamos falar com Vinícius Guimarães, que é o coordenador deste escritório, Alabex Europa, falando diretamente de nós hoje de Minas Gerais, correto, Vinícius? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Sim, exatamente. Falando aqui da Embrapa Milisorvo em Minas Gerais. Excelente. Bom, é muito bom tê-lo aqui de volta na terrinha, né? Muito bom para a gente poder conversar um pouco exatamente sobre como funciona esse escritório na Europa. Hoje existem dois no mundo, Alabex Europa e Alabex também nos Estados Unidos, que também cobre um pouco do Canadá e é um escritório especial, em qual tem esse objetivo de fomentar parcerias, promover a Embrapa na Europa e eu queria saber um pouco mais da atuação do escritório. Como é que funciona no dia a dia? Isso, exatamente, Gabriel. Bom, a Embrapa iniciou esse trabalho internacional desde a sua criação. Quando ela foi criada, em 1973, a Embrapa enviou os seus pesquisadores para as principais instituições internacionais, exatamente para se criar vínculos com os principais cientistas e as principais instituições. E depois de alguns anos, em 98, ela estabeleceu essa estratégia internacional, chamada de Labex, onde ela mantém, no caso dos Estados Unidos, completando esse ano, 25 anos e, no caso da Europa, 20 anos mantendo ininterruptamente um escritório de representação para poder facilitar as negociações e as aproximações com as instituições. No meu caso, estou como coordenador do Labex Europa desde 2019 e o meu papel, como você bem mencionou, é facilitar esse link, essa conexão com as nossas equipes aqui do Brasil e as principais instituições europeias. O ano passado, em outubro do ano passado, tivemos o prazer de comemorar, de celebrar 20 anos de presença em território francês. É importante a gente mencionar que, apesar de estar em território francês, o trabalho do Labex Europa não se restringe apenas à França. O nosso papel é de se aproximar das instituições em todo o território europeu e, claro, quando demandado e quando de interesse do país, também representar em outros países. Perfeito. Hoje em dia, vem sendo muito articulado, conversado, vários acordos internacionais sobre que impactam, principalmente, a agricultura e a pecuária brasileira, como também de toda a região. O Brasil hoje é conhecido como um país na frente do desenvolvimento da agricultura tropical, principalmente de uma agricultura sustentável, com diversas frentes na sustentabilidade. Como que esses temas são articulados com você na Europa, tanto com os franceses como outros países no continente europeu? Há uma curiosidade para saber mais sobre o Brasil? Perfeito, Gabriel. Claro, o Brasil é sempre um país bastante interessante do ponto de vista de produção, até porque existem muitos conflitos de interesse, no sentido de que os países europeus enxergam o Brasil como um grande concorrente, competidor e, ao mesmo tempo, um grande parceiro. Então, ao longo desses quase quatro anos que eu estou à frente do Labex Europa, nós recebemos diversas demandas para entender melhor como que funcionam os sistemas produtivos no Brasil. Existe um pouco de desinformação sobre como os nossos sistemas produtivos funcionam. normalmente a notícia que mais se vende são um dos nossos problemas, dos problemas que nós temos, dos crimes que acontecem na Amazônia, em sua grande maioria, como o deflorestamento e as próprias queimadas. Mas o nosso papel, enquanto representante da Embrapa, é exatamente mostrar o lado positivo do país, o lado positivo dos sistemas produtivos e como que a ciência e a tecnologia transformaram o agro-brasileiro nesses últimos 50 anos. O Brasil deixou de ser um país que importava alimentos para ser um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Então, um dos papéis que o Labex também tem é de informar os nossos parceiros. Esse papel de representação nos fóruns internacionais é muito realizado, é muito demandado, somos muito demandados, tanto eu quanto o colega dos Estados Unidos, para explicar um pouco como que funcionam os sistemas produtivos no Brasil e qual o papel da Embrapa. Sabemos o quanto a Embrapa foi importante para essa transformação do agro-brasileiro. Então, a gente tem levado uma mensagem positiva, reconhecendo as nossas falhas, mas levando uma mensagem positiva para as instituições europeias. Agora, quando você fala sobre essas parcerias, fomento da informação e o papel da Embrapa na Europa, a gente também está falando sobre o avanço tecnológico que permite que a nossa produção agropecuária também seja compreendida, também seja vista pelos nossos parceiros comerciais, como também por diferentes instituições. Aí a gente fala sobre rastreabilidade, falamos sobre agricultura 5.0, falamos sobre a transparência de como a agricultura brasileira é feita, como também questões, como você bem disse, que normalmente levam às manchetes dos jornais, que são o desmatamento no Brasil. De uma certa forma, os europeus também cobram para saber um pouco como que a gente produz e como eles também podem compreender a dinâmica no campo, tanto a sustentabilidade, a produtividade de ter três safras ao ano de um devido produto. E aí eu gostaria de saber como que é fomentado as parcerias nesse âmbito tecnológico. Tem exemplos hoje que você pode trazer para a gente sobre avanços que podem também repercutir essa informação? Claro, temos um exemplo muito recente de aproximação com instituições inglesas. E aqui eu cito o exemplo da instituição Rottenstead, que fica na Inglaterra. uma instituição de grande renome, talvez uma das mais antigas do mundo, em que o interesse é realizar trabalhos para poder avançar principalmente na questão do carbono do solo, o aumento do carbono do solo, a pesquisa sobre redução de emissão de gases de efeito estufa, e dentre outras temáticas relacionadas à agricultura 5.0, e principalmente sobre sustentabilidade. E essas aproximações, elas acontecem de duas formas. As instituições estrangeiras nos procuram, com interesse de compreender um pouco mais como seria possível se relacionar com a Embrapa, ou do nosso lado, a Embrapa entendendo que alguma instituição é estratégica e pode se aproximar dessa instituição. E daí nós realizamos rodadas de negócio. Recentemente tivemos a visita de 20 pesquisadores ingleses, na verdade no último mês de março, fazendo essa aproximação com mais de 18 unidades da Embrapa. Então, levamos para São Paulo 18, praticamente 18 unidades com seus gestores, numa conversa aberta, franca, de criação de oportunidades entre as duas instituições. Então, existem várias formas de se realizar essa aproximação, nas mais diversas temáticas, a gente costuma dizer que a Embrapa trabalha de A a Z, do açaí ao zebu, e as instituições europeias ficam encantadas quando descobrem o potencial que a Embrapa tem de colaboração, principalmente na nossa capacidade de trabalhar com praticamente qualquer temática relacionada ao agronegócio. E isso faz com que nós tenhamos um poder de atração, de negociação com eles, porque somos, de fato, a maior instituição de pesquisa no mundo tropical, detemos tecnologias para o mundo tropical que nenhuma outra instituição no mundo possui. Então, a Embrapa é uma instituição muito cobiçada, como uma parceira. Então, agora, cada vez mais, com um crescente entendimento sobre os nossos sistemas produtivos, como você mencionou, chegando a ter três safras no ano, podendo, de fato, consolidar como um grande exportador de produtos, de alimentos para o mundo, e de forma sustentável. Então, os nossos parceiros internacionais, cada vez mais, têm entendido essa mensagem, têm entendido que nós somos, de fato, capazes de produzir com sustentabilidade, e isso faz com que eles se interessem por se aproximar da Embrapa, por se aproximar do Brasil, porque, de fato, nós temos condições de alimentar a boa parte do mundo e, claro, em conjunto com eles, desenvolver novas tecnologias para aumentar ainda mais a produtividade sem precisar desmatar ou cortar mais nenhuma árvore no Brasil. Agora, Vinícius, quando a gente, aqui no programa, fala muito sobre comércio internacional, trazendo diferentes fontes de diferentes países, a gente vê que há uma cobrança muito grande justamente por essa transparência da nossa agricultura, como também uma certa vontade de ver de longe como vem sendo desenvolvido a relação do campo, como vem sendo desenvolvido a agricultura no Brasil. De uma certa forma, eu vejo que a ciência e a tecnologia são aliados diretos a essa informação e fomentam também uma aproximação comercial, como também de relações entre os países, por ser a frente desse desenvolvimento, dessa clareza. Nos bastidores de hoje, a gente vem vendo uma articulação do Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e também a União Europeia e uma cobrança muito grande dos europeus para saber como é que a gente vem tratando as nossas florestas, a nossa biodiversidade aqui no Brasil. Quais são os interesses para saber como é feita a agricultura de longe? Quando a gente fala sobre monitoramento por satélite, conseguimos ver, por exemplo, a Amazônia de cima. A gente não consegue ver dentro quem habita ali. A ciência e a tecnologia possibilita que esses parceiros comerciais possam ver isso. Há exemplos de projetos neste âmbito hoje que vem sendo desenvolvido com empresas ou multinacionais europeias? Sim, sim. Novamente, na Inglaterra, houve uma procura nos últimos dois anos por instituições que trabalham com o banco de dados exatamente para que se pudesse construir uma plataforma em que as instituições, em que as empresas privadas, supermercados e grandes compradores de commodities do Brasil, de produtos brasileiros, pudessem enxergar de forma clara de onde estão vindo os produtos que eles estão importando do Brasil. E isso surge, claro, dentro da linha de rastreabilidade, que não é algo novo, mas que é algo que a gente precisa avançar bastante ainda no Brasil para que os nossos parceiros comerciais enxerguem que, de fato, os nossos produtos, a maior parte deles, está sendo produzida dentro das normas brasileiras, respeitando toda a nossa legislação e não tendo nenhum tipo de agravante para o meio ambiente, já que os produtores respeitam o nosso código florestal, que, como todos bem sabem, provavelmente seja um dos códigos mais rígidos de todo o mundo. Então, essa relação é relação, Gabriel, que nós precisamos avançar cada vez mais. Nós temos um dever de informar esses nossos parceiros, de falar sobre os nossos sistemas produtivos, mas é uma briga comercial. Existe interesse, por parte do governo desses outros países, de proteger também os seus produtores. Então, a partir do momento que a gente informa, que a gente produz, gera informação, gera dados, compartilha esses resultados de pesquisa, desenvolve tecnologias em conjunto, a gente minimiza um pouco essa área cinza, vamos dizer assim, que existe em relação aos nossos parceiros, dos nossos parceiros, em relação aos nossos sistemas produtivos, às nossas tecnologias. E é por isso que eu reforço que o papel da Embrapa e de outras instituições brasileiras, universidades, institutos de pesquisa, com essa articulação e com essas parcerias internacionais. Quanto mais nós tivermos parceiros internacionais participando do desenvolvimento, participando da nossa realidade, mais eles vão compreender o que nós fazemos aqui no Brasil e que, de fato, o nosso agro é movido à ciência. Maravilha. Vinícius, olha, nós vamos para um curto intervalo aqui e, na volta, nós vamos conversar mais com o Vinícius Guimarães, que é coordenador do Labex Europa, direto aqui, hoje em dia, em Minas Gerais. E, na volta, vamos falar mais sobre o impacto da ciência e tecnologia nos acordos que hoje vêm sendo discutidos internacionalmente. Até já. Olá, sejam bem-vindos de volta ao Campo Diplomático, espaço para falar sobre as relações do Brasil com o mundo. Hoje, conversando com Vinícius Guimarães, que é coordenador do Labex Europa, o escritório da Embrapa na Europa. Vinícius, de volta aqui, da conversa, vamos continuar falando um pouco sobre a importância da ciência e tecnologia do escritório da Embrapa na Europa nessas relações comerciais. E o que vem sendo, talvez, um pouco discutido agora no Brasil é justamente o Pacto Ecológico Europeu, também conhecido como Green Deal, que foi lançado em 2019, aprovado em 2021, com duas metas principais, que foi reduzir em 55% as emissões de gases de efeito estufa até 2030, na Europa, claro, comparadas aos níveis de 1990. O segundo propósito foi da neutralidade nas emissões até 2050, conforme estabelecido pelo Acordo de Paris. Como é que esses tratados vêm influenciando no seu trabalho hoje com essas negociações e com as parcerias hoje? Há uma cobrança pelos europeus de que o Brasil ou até outros países latino-americanos aderem a esse tipo de meta? Sim, Gabriel. Bom, o Green Deal é um impacto importante para o Brasil porque ele vai acarretar em consequências bastante significativas para os nossos produtores. Além dessas metas que você acabou de mencionar, da redução de 55% das emissões até 2030 e da neutralidade até 2050, eles carregam também a não compra, a redução de compra de produtos de locais onde ocorram desmatamentos e alguns outros tipos de sistemas produtivos onde não se enquadram dentro dessa nova realidade do pacto. E isso influencia diretamente os nossos sistemas produtivos que, de alguma forma, principalmente na região na zona cinza que nós temos ali de transição cerrado à floresta amazônica. Então, de certa forma, o Green Deal ele traz acende uma luz amarela para os sistemas produtivos brasileiros. Claro que eu não tenho dúvidas de que nós temos total condição, totais condições de atender a essas novas exigências. Vai ser um desafio não somente para o Brasil, mas também para os produtores europeus. Essas metas não são simples de serem atendidas, não é com o passe de mágicas que eles vão conseguir chegar nesses números, mas com muito esforço. E isso vai requerer também esforço por parte do governo brasileiro, dos nossos produtores e das instituições que desenvolvem tecnologias que sejam capazes de atender a essas metas. e claro que isso interfere ou influencia o tom das nossas negociações. Os nossos parceiros, ou futuros parceiros, eles estão sempre interessados em tecnologias que reduzam as emissões de gás de efeito estufa, que utilizem cada vez mais a incorporação de carbono no solo. O termo de carbon farming é um termo muito falado da questão da redução da pegada de carbono nos sistemas produtivos e dentre outras temáticas que sempre estão relacionadas com a produção, com a sustentabilidade dos sistemas, mas principalmente com a redução de gás de efeito estufa. Então, de alguma forma, além das temáticas bastante recorrentes nas negociações como edição gênica, mas essas que tratam da redução das emissões de gás de efeito estufa têm recebido uma atenção especial por parte de todas as instituições. E como o Brasil é hoje o centro das atenções em termos de sistemas produtivos, da pressão sobre a Amazônia, de todos esses questionamentos que são feitos por conta não só dos interesses comerciais, mas também ambientais, isso acaba sendo uma realidade das nossas conversas, mas que nós sabemos o quanto que ela é importante não somente para os países europeus, mas também importante para o Brasil. Eu tenho certeza que todos os nossos produtores querem produzir mais, melhor e preservar, porque eles sabem que o meio ambiente é importante também para o sistema produtivo que ele trabalha. Então, é um interesse onde todas essas metas todos sairemos ganhando, mas precisa ter um trabalho conjunto para que a gente consiga alcançá-las. Perfeito. Uma das cláusulas do Green Deal europeu é justamente para fomentar o que eles chamam de Farm to Fork, uma logística que tenta facilitar o deslocamento das fazendas, dos alimentos das fazendas, produzidos nas fazendas, diretamente para o consumidor. E, de outro lado, também vem sendo fomentado a redução de defensivos agrícolas e pesticidas no campo, algo que já é uma realidade no Brasil vem sendo disseminada por todo o país, como também a distribuição e a produção de bioinsumos. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes é visto como o Brasil está atrasado nesse processo. De fato, como que é visto isso e realmente os europeus veem o Brasil como esse avanço na agricultura de forma que possa flexibilizar, talvez, até as negociações hoje em dia conforme estão sendo feitas com esse tratado de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia? Claro. Bom, aqui no Brasil nós temos vários exemplos do Farm to Fork, que é o que a gente chama comumente de cadeias curtas de comercialização, você encurtar essa distância entre a fazenda, entre os produtos produzidos na fazenda e os consumidores. Essa é uma temática e um assunto bastante comum na Europa, eles tentam promover esse tipo de ação o máximo possível e a gente vê esse tipo de iniciativa também no Brasil e muitas regiões e funciona muito bem. No sentido de tentar reduzir essa dependência de componentes químicos, o Brasil hoje, Gabriel, talvez seja o grande exemplo de país que utiliza bioinsumos. eu participei no mês passado de um workshop em Paris com a participação de diversas instituições europeias tratando exatamente de biocontroles, do uso de biocontroles na agricultura europeia. E lá eu pude perceber o quanto que nós estamos à frente nesse uso, na disseminação desse tipo de insumo, de bioinsumo. hoje, a minha percepção é que o Brasil, apesar do seu tamanho, da imensidão de áreas e da quantidade de produtores, nós temos utilizado cada vez mais bioinsumos na produção agropecuária e isso faz com que o Brasil venha se tornando talvez um dos grandes desenvolvedores desse tipo de tecnologia e, obviamente, um dos grandes que utilizam esse tipo de tecnologia. E, claro, a partir do momento que os produtores entendem e enxergam nos bioinsumos uma forma de reduzir os compostos químicos, uma forma de reduzir pesticidas e qualquer outro tipo de input que não seja biológico, isso faz com que o produto tenha um apelo ainda maior para os compradores. Então, a gente sabe o quanto que países europeus e até outros países no mundo exigem determinados tipos de características nesses produtos que eles importam. E, a partir do momento que a gente usa bioinsumos, produtos de base biológica, insumos de base biológica, a gente vai ter um produto com apelo, com atributos que vão chamar a atenção desses nossos parceiros e compradores. Então, o Brasil hoje, eu posso afirmar com tranquilidade que nós somos referência no uso de bioinsumos, de bioprodutos para a produção agropecuária e, claro, o nosso papel é trazer novamente esses parceiros internacionais para enxergar essa nossa realidade e desenvolver mais bioinsumos, mais bioprodutos para a nossa agricultura. Fantástico. Vinícius Guimarães, nós chegamos ao fim do programa aqui, o tempo passa rápido, e gostaria de agradecer a sua presença aqui, mesmo à distância, para trazer mais informações sobre esse projeto tão interessante e tão importante já há 20 anos de atuação na França. Eu gostaria de pedir que você deixasse uma palavra final sobre a atuação do Brasil no mundo em relação à agricultura e a importância da ciência e tecnologia, porque realmente é a frente que nós temos para avançar em segurança alimentar, como aprimorar também nosso comércio internacional. Claro, Gabriel. Para mim foi um prazer poder participar aqui do programa e falar um pouco da realidade do Labex Europa, uma estratégia muito bem sucedida há mais de 20 anos hoje na Europa e há quase 25 anos nos Estados Unidos. E a mensagem que eu deixo para os nossos telespectadores é que eles podem ficar tranquilos em relação à imagem que o Brasil passa lá fora em termos da participação da Embrapa e da representação da Embrapa. O nosso papel é de divulgar o que nós temos de melhor, a nossa ciência, a nossa tecnologia, e nós sabemos que ela é muito competitiva e nós sabemos o quanto que o Brasil faz, os nossos produtores fazem a produção do jeito correto. Então, a mensagem é fiquem tranquilos que nós estamos trabalhando muito forte para poder melhorar a nossa imagem internacional, atrair os parceiros corretos, certos e estratégicos para que a gente consiga avançar ainda mais com a nossa produção de forma cada vez mais sustentável, sendo cada vez mais reconhecidos como um país, além de todas as belezas naturais, mas também um país que produz com sustentabilidade e com capacidade de ampliar ainda mais. Eu agradeço novamente e deixo o meu abraço a todos. Olha, e o Campo Diplomático fica por aqui. Convido vocês a assistirem este programa, entre outros, do nosso canal no YouTube e também siga a gente nas redes sociais. Eu fico por aqui e te aguardo no próximo Campo Diplomático. Até já!